Eu conheci o banheiro seco quando era criança, tinha alguns vizinhos que ainda tinham uma estrutura bem semelhante a essa casinha aqui, mas era simplesmente uma fossa embaixo, um buraco negro debaixo da casinha, que ficava ali amontoado o material e ia se decompondo naturalmente com o tempo, né? Diferente desse modelo que a gente tá vendo aqui, que a gente recolhe e leva pra um lugar composta e aproveita isso como adubo. Depois desse contato na infância, eu fui só ver, discutir sobre essa estrutura de novo, quando tava na faculdade, onde chegou essa ideia do banheiro seco nesse modelo aqui, né? E lá eu comecei a pensar mais sobre quais são os benefícios, vantagens e desvantagens de tudo isso. No episódio anterior, a gente fez uma pedalada pra conseguir chegar aqui no sítio dos IPs e não foi tão fácil, tivemos que lidar com alguns perrengues e se virar, fazer mágica mesmo com uma meia, um pedaço de pau e uma pedra. Se você quiser assistir, vamos deixar o link aqui no cartão. E pra aproveitar esse passeio aqui pelo sítio dos IPs, a gente decidiu mostrar o processo de construção do banheiro seco, que a gente pôde participar junto com o Artemio. Muita gente pensa que usar o banheiro seco é sinônimo de pobreza ou de alguma coisa suja, fedorenta. Pode ser, porque depende de como você constrói, mas também hoje já se tem inúmeras possibilidades de você ter um banheiro. Limpo, cheiroso e ser uma construção que não tem nada a ver com pobreza, e sim com uma tecnologia, com um avanço da humanidade pra gente pensar num futuro mais sustentável que o planeta aguente, né? Todo mundo vivendo sem a gente fazer isso aqui virar um caos e um problemão danado. É bom usar o banheiro convencional, esse banheiro que a gente tem vaso, tem uma descarga, daí você joga água lá, a água leva tudo que você deixou ali embora. Cara, eu já parei muitas vezes pensar isso, é muito bom, né? É muito fácil, assim, é um jeito que você faz o que você precisa e depois manda embora sem precisar mais pensar naquilo. Só que tem uma questão, é bom, é gostoso, é confortável, mas é saudável esse banheiro que a gente tá usando? Então aí que entra o porquê, porquê escolher um banheiro seco pra gente fazer as nossas necessidades. A primeira vantagem do banheiro seco é que a gente não usa água, água potável, porque é essa água que a gente comumente usa pra fazer cocô em cima, e especialmente a água que a gente usa nas cidades é uma água extremamente cara, que vem lá do rio, tem que ser bombeada, tem que ser tratada, tem que ser clorada, tem que ser floretada, ela vem encanada, então a água é muito cara e é uma riqueza muito grande pra gente cagar em cima dela. Então a vantagem desse banheiro é que ele não tem essa descarga. Meu Deus do céu, quem tá aqui? Vou botar um prego aqui, daí já. A segunda vantagem é que por não usar água, a gente reduz muito o volume. Você imagina colocar um pedacinho de cocô em 10 litros de água, você já estragou com ela inteira. Então com o banheiro seco a gente tem a vantagem de volume ser menor, porque a gente só usa apenas uma canequinha de serragem. E outra coisa que também tem que ser falada é que pra você tratar um material líquido, é muito mais difícil do que você compostar um material seco, porque material líquido você vai precisar de cano, você vai precisar de piscinas de tratamento e tudo mais. E aqui a gente facilita muito as coisas. Aliás, eu quero aproveitar aqui pra perguntar pra você, você sabe pra onde vai o seu cocô depois que você dá descarga? E a gente tem que falar sobre isso, porque assim, o cocô é uma coisa que saiu ali do nosso... E a responsabilidade é nossa e a gente deveria saber muito bem o que é feito com isso. Normalmente não acontece no modelo de forma que a gente vive atualmente, então entender aonde vai o seu resíduo é muito importante. Eu tenho certeza que muita gente não sabe, porque até pouco tempo eu também não sabia. Aí eu fui entender o que se passa lá na estação de tratamento de esgoto pra tornar uma água cheia de cocô um mínimo, vamos dizer, menos poluída pra ser jogada de volta na natureza. Isso é um processão, é um problemão pras grandes cidades especialmente. Então a gente buscar alternativas melhores é essencial pra gente ter uma sociedade, ou melhor, um mundo mais harmônico e saudável no futuro. E a terceira vantagem é que esse material aqui a gente consegue compostar. Tem todo um processo que é necessário pra fazer isso aqui direito, né? Porque as fezes humanas podem conter patógenos, entre outros micro-organismos, né? Que são contaminantes e podem gerar doenças pra gente de novo. Então tem que ser feita uma compostagem correta e isso vai se tornar um adubo... Um adubo que pode ser utilizado nas plantas que a gente tem em casa. Normalmente é usado pra adubar árvores, entre outras plantas que não servem de alimentação direta pro ser humano. Por exemplo, a gente não costuma pegar um pé de alface, cultivar ele num canteiro com isso aqui. A gente joga numa árvore, às vezes uma ornamental, ou depende de alguns pés de frutas, já pode ser utilizado. Então em vez de um problema, a gente acaba gerando um recurso, matéria-prima que pode ser utilizado. Depois de um dia de trabalho puxado, nada melhor do que uma jantinha feita num fogão a lenha. Valeu, querida Rejane, pela janta. Rejane, pela janta. E a quarta vantagem é que isso aqui é muito fácil de construir em comparação ao banheiro convencional. A gente precisa apenas de alguma coisa que bloqueie a visão, que nos dê essa privacidade. Pode ser uma coisa bem leve, como essa madeira aqui que foi aproveitada de paletes. e um recipiente, uma pequena estrutura aqui com os recipientes para receber o material que a gente vai estar deixando. E em comparação, um banheiro convencional tem que ser todo feito no material que vai receber água, aquelas louças, o sistema hidráulico, tanto para chegar uma água para dar descarga, para soltar a descarga, para levar a descarga com o cocô embora. Tudo isso complica o processo e encarece e dificulta a construção. Então, aqui é muito mais simples. E só lembrando uma coisa, aqui no sítio dos IPs, a ideia foi montar um banheiro rústico mesmo, o que eu acho bem bonito. Mas além do aspecto da construção, a maior preocupação nossa foi ter algo funcional e com baixo custo. Se você não acha esse estilo legal ou bonito, fique sabendo que dá para fazer até banheiros secos luxuosos, viu? Ou mesmo até comprar uma privada pronta como essa aqui da foto. E tem muita gente que mora na cidade e dá para entender, né? É um problema que a gente tem que começar a pensar. Como que eu faço isso na situação que eu estou, às vezes eu estou em um apartamento, ou estou em uma casa, na cidade? Como que eu vou adaptar a estrutura de banheiro para fazer banheiro seco? Já existem estruturas que são extremamente adaptáveis às residências urbanas. Então, a instalação do banheiro seco pode ser facilmente realizada com essas estruturas mais portáteis. O problema que encontra é a questão da destinação do material. E, por exemplo, quem não tem um lote ou um sítio, um espaço para compostar os resíduos, né? Tem que estar destinando para algum lugar que faça o tratamento correto. E aí, isso cabe a nós. Então, não adianta a gente falar, ah, mas eu não consigo mais. Com certeza, se a gente for trazendo esse assunto na discussão, trazendo a necessidade disso, a gente pode criar um meio de destinar e que se crie um espaço para que realize essa compostagem ou destinação desses materiais. Então, a alternativa aqui é a gente pensar mais sobre essa possibilidade do banheiro seco. E aí, vamos lá. Então, agora vamos fazer um tour nesse banheiro seco e ver. E para você que, de repente, nunca viu, vai tirar bastante dúvida aí. Bora lá. E, às vezes, é uma coisa que está tão distante. No começo parecia, nossa, super estranho, né? Mas é muito mais simples e fácil do que a gente imagina. Esse banheiro aqui a gente construiu, até vou falar onde que é, né? Isso, é legal. Então, esse banheiro aqui a gente construiu no sítio dos IPs, que é um casal de amigos que a gente tem aqui próximo do sítio que a gente está. O Artinho e a Regiane. Queridões, a gente tem muito a agradecer a vocês por tudo que vocês compartilham, né? E, com certeza, a gente conseguiu aprender muito nesse tempo aqui de trabalho com o Artêmio. Ele que é um marceneiro aí de mão cheia. Então, a gente construiu aqui esse banheiro, tudo com material reaproveitado. O Artêmio conseguiu paletes, esses paletes que a gente desmontou. E como começou a levantar a estrutura das paredes, né? Ele tinha uma porta aqui que também reaproveitava de material de demolição. Não tem segredo. Só faltou eu mostrar o detalhe aqui do livro e o outro padrão. Achei que ficou tão genial, vamos deixar passar? Não pode, né? Sensacional. E aqui um espacinho que foi basicamente criada uma estrutura, que é o assento, né? Então, que é instalada aqui a tampa e tem um recorte no assento para colocar a ação do balde. O balde, então, aqui ainda no piso o balde é mais comprido, então esse piso aqui está um pouco mais alto do que o fundo do balde, né? Que até é bom, sabia que é bom a gente fazer cocô com o degrau mais baixo do que mais alto, né? Fica mais perto da posição natural. Então, aqui do lado do assento também tem uma caixinha. E aqui fica a serragem. Daí, depois que você fizer tudo o que você precisa, né? É jogada a serragem. E essa mistura é essencial e necessária, né? É para a gente ter um material seco sobre o cocô, as fezes ali. Isso não evitar que comece a dar cheiros, né? E equilibrar também a matéria para depois ser possível fazer o adubo e compostar isso da maneira adequada. A gente levou uns dois dias para construir esse banheiro em três pessoas. E o custo, acho que o Artemio pagou uns cinco reais por pallet. Mas também não dá para contabilizar o total porque também teve materiais que foram reaproveitados, né? Como as portas, a parte das telhas, algumas vigas aqui. Obviamente, muito barato, né? Se for comparar alguma outra construção de material mais convencional, de concreto e tudo mais. E aí, essa é mais uma vivência de sítio que a gente tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês estejam gostando dessa série aí, dos vídeos das vivências do sítio. Se você gostou, deixe aí um comentário, deixe aí uma sugestão, alguma ideia que você teve também. Isso é muito legal, a gente sempre está trocando mais informações para sempre estar melhorando, né? Sempre otimizando as coisas. Até o próximo vídeo e sempre avante expandindo o mundo. Eu vou agora, né? E no próximo episódio, você já sabe, vamos pegar as bicicletas e retornar para o sítio. E dessa vez, tomara que não tenha tanto perrengue assim como da vez passada.